Ainda sobre segurança pública e sobre a repercussão da fuga lá de Mossoró, ela está provocando um estresse também dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública com as equipes, porque a gente tem duas equipes, aquelas que estavam já do ex-ministro Flávio Dino, que agora segue para o Supremo Tribunal Federal, está fazendo a despedida hoje do Senado Federal, e a equipe que veio com o ministro Ricardo Lewandowski. E tudo começou com aquele relatório que já existia desde anos anteriores, mostrando a situação precária que vários dos presídios brasileiros estavam, inclusive esse de Mossoró, onde houve essa fuga. E aí, ah, por que aquela autoridade que estava aqui antes não fez nada e agora está sobrando para a nossa equipe que entrou agora? O que você entende, Luiz Felipe Dávila, que esse estresse de buscar por esses bandidos agora e dar uma resposta à sociedade vai gerar de crise interna também para o ministro administrar? Bom, o ponto é, vamos resolver o problema. Em vez de entrar uma equipe, de novo o que eu estou dizendo, quem é o culpado da história, primeira coisa, precisa capturar esses bandidos. É inacreditável que até agora se está nesse raio de 15 quilômetros que não acharam. Uma hora é a chuva, outra hora falta a gente, mas é uma vergonha, está certo? Está sendo assim, está tomando já de 7 a 0 a política de segurança pública versus a bandidagem. Então, essa é a primeira coisa essa. Segunda coisa, o próprio ministro, na sua fala, disse ali todos os problemas que existem. Bom, o dia seguinte que você faz, quando você fez o diagnóstico, é arrumar um time para começar a endereçar aqueles problemas. Como é que a gente vai resolver esses problemas? Não dá para passar em branco. Então, se a gente tem o diagnóstico, se a gente sabe o que tem que fazer, é uma questão de execução. E sempre a falha está na execução. Por quê? Porque fica a burocrata batendo cabeça. E a gente fica com essa história da divisão de responsabilidade dentro do governo. Você sabe que essa questão, Luiz Felipe Dávila, gera dúvidas, como a do Mike Buarque, que mandou aqui para mim, ou se essa precariedade, essa insatisfação com o sistema, não favoreceria, por exemplo, uma parceria público-privada para a gestão de presídios no país. Você entende que isso funcionaria aqui no Brasil? Bom, temos já um exemplo de parceria público-privada em alguns presídios em Minas Gerais e alguns de baixa periculosidade, que funciona muito bem. Agora, quando a gente fala de alta periculosidade... Não, não pode sair. Não, isso é questão do Estado. Mas aí tem uma coisa importante, por isso a reforma administrativa é fundamental. No Brasil, a gente tem uma cultura de serviço público que ninguém é responsável. Quem é o responsável por esse negócio? Não, ninguém é responsável. A responsabilidade é socializada, né? E qual é o problema disso? Os funcionários públicos não querem correr o risco de assumir a responsabilidade. Por quê? Porque se acontece alguma coisa errada... Sabe o que acontece, Evandro? Eles vão ter que responder como pessoa física. Então, o que eles fazem é lavar as mãos. Não assinam nada, não mexam nada, ficam empurrando o problema na mesa. E aí fica aquela história do sócio oculto. Ninguém sabe quem é o responsável por nada. Por isso que nós precisamos de uma reforma administrativa, para dar, empoderar o funcionário, dar autonomia e poder, sim, reconhecer as boas iniciativas. Por exemplo, algum funcionário que vai pegar o problema... Ministro, aqui é a lista dos problemas, então pode deixar que eu vou reunir aqui um time, uma força-tarefa e vamos resolver o problema dos presídios brasileiros num prazo de tanto tempo. E começa a executar. Só que isso não dá para fazer hoje. Então, o que acontece? Com medo de correr risco na pessoa física, ninguém assume nada, o problema fica em cima da mesa e não se resolve. E esse é o desastre da ineficiência do Estado no Brasil. Gustavo Segreza, você sabe que há também uma outra questão que envolve as equipes do Ministério da Justiça e principalmente as forças nacionais envolvidas agora nessas buscas, que seria uma crítica à coordenação da Secretaria Nacional de Políticas Penais. As forças entendem que a Secretaria não tem a experiência necessária para cuidar da busca em si, mas somente da gestão dos presídios nacionais. Seria mais um elemento que traz mais pressão e que bota essa equipe ainda sob um estresse maior. Eu concordo com essa visão. O problema é quando você não pega os dois bandidos. Você tem uma superestrutura do Estado que não consegue pegar dois caras numa região que, teoricamente, está delimitada. Então, aí a situação é, quando isso passa o tempo e não conseguem pegar, vai falar, vamos olhar quem é o responsável desse erro. Já teve um erro no cuidado da prisão. Aí você pode dizer, pô, tinha um laudo de 2021, me parece, que indicava que das 190 e tantas câmaras, 124 não estavam funcionando. Mas quando você entra numa gestão, você tem que chamar aqueles que já estavam e me conta quais são os casos que estão apertando. Os anteriores, aqueles que estão por concurso, trabalhando, sobretudo nessa Secretaria de Política Prisional, estão dizendo, ninguém me chamou. Como ninguém me chamou, então não fui. E como não fui, não consegui contar o que estava acontecendo. Aí a Secretaria diz, ok, ou o Ministério, nós temos que resolver. E colocam aquele que tinha a potestade de cuidar o presídio para capturar aqueles que fugiram do presídio que eles não conseguiram cuidar. Então, me parece que está insistindo no mesmo erro. As forças de segurança são aqueles que sabem de estratégias, de táticas, que possam recuperar os dois presidiários. Não me parece que tenha que estar a cargo de quem deixou eles fugirem a responsabilidade de capturá-los. Sobretudo porque se não captura de novo, rapidamente, o tempo joga contra o Estado. Não estou falando do governo, contra o Estado. A responsabilidade de recuperar esses dois fugitivos é do Estado. E até agora, nada. Fala, Fábio Piperno. Eu acho que no primeiro dia, quando o ministro se manifestou, a gente até exibiu aqui a coletiva dele, né? O ministro falou, ah, então, nós vamos fazer, nós vamos intensificar a fiscalização num raio de 15 quilômetros, porque ele não tinha carro lá, eles estão aqui. Aquele diagnóstico, ele estava correto. Até brinquei, falei, olha, está na cara. Porque se o sujeito foge, ele vai atrás de três coisas. Ele vai atrás de roupa nova, porque ele não tem tal de bermuda, ele vai atrás de comida, e hoje em dia ele vai atrás de um celular. Bom, eles conseguiram isso. De posse desse celular vai ficando tudo mais difícil, porque agora os dois têm como fazer contato com esse mundo exterior. tem como acionar comparsas, advogados, alguém que arrume um carro para eles. Então vai ficando tudo muito mais complicado. E aí, eu me lembrei de dois episódios, né? Um foi o do caso Ladozinho, o criminoso lá do Rio de Janeiro. Depois de ver vários dos seus próximos aí, enfim, parceiros do crime, serem mortos, ele foi lá e se entregou. A polícia não conseguiu prender. Ele ficou lá foragido um tempão, até que ficou lá receoso de ter também um fim mais trágico e acabou se entregando. O outro foi o Lázaro, em Goiás. O Lázaro ficou fugindo da polícia em uns 15, 20 dias. O Estado inteiro perseguindo o cara e não conseguia capturar. Por quê? Porque o Brasil não é competente. Repito sempre isso. Quer dizer, você sabia, todo mundo filmava o cara, parecia filme americano, ele pulava de uma fazenda para o outro, de uma casa para o outro, e ninguém conseguia prender o cara. Então como é que eu vou imaginar que esses dois aí serão presos aí com alguma facilidade? Talvez num golpe de sorte. 5h33 da tarde. O pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? Voltem, por favor. Falando sobre aquilo que você indicou, Luiz Felipe Dávila, da questão da chuva, né? Porque agora o Rio Grande do Norte está passando por bastante chuva em várias regiões, inclusive ali em Mossoró, onde há o presídio, e agora as autoridades estão colocando isso como uma dificuldade também para localizar esses detentos. Olha o que disse o ministro Ricardo Lewandowski. O terreno é um terreno complexo do ponto de vista das buscas, porque ele é basicamente coberto por matas. É uma zona rural extensa, além das rodovias. As vias federais estão sendo muito bem monitoradas pela Polícia Rodoviária Federal. O que está faltando então, hein, Luiz Felipe Dávila? Está faltando pedir que os caras usçam a rodovia para pegar. Por favor, usçam a rodovia e a gente pega vocês. Olha, está repleto de caverna, mas não fica escondido. A caverna é quem tu acha você. É brincadeira, né? Você acha que a chuva pode servir como justificativa nesse momento, Piperno? Você está de brincadeira. Quer dizer, chuva, sol, neve, qualquer coisa. Aí não, né? E aí, Gustavo Segret? Estou imaginando. O que isso traz de molho para essa história? Sinônimo de competência, carnaval e chuva. Ou seja, como era carnaval, eles fugiram. Agora, como chove, não podemos pegar ele. Isso é sinônimo de incompetência. Se não chover, está em seca. Então, fala aí. Não, espera aí. Tem 212... Isso é todo... Desculpa. Tem muita gruta. Então, a gente não consegue entrar na gruta. Não sabemos aí a gruta que tem. Tem outra. Eles pegaram o celular. Pô, como se... Grampei o celular para ver aonde que ele está indo, da onde que eles estão. Triangula. Tem um monte de tecnologia que poderia fazer isso. Mas, até agora, bandidagem 10. Estado 0. Perderam. Fala, Luiz Felipe Dávila. É isso mesmo. Mas o que eu estou dizendo. Isso aí é como o burocrata resolve o problema. Sempre culpa alguma coisa em vez de resolver o problema. E o problema vai tomando proporção cada vez maior. Primeiro você culpa o presídio, depois você culpa a administração passada, aí você fala do governo passado, aí você fala da chuva. Você vai inventando uma desculpa atrás da outra. Resolver o problema? Eu quero até falar um pouquinho sobre a precariedade dos presídios agora e eu vou trazer uma ilustração que nós preparamos para que você entenda como está essa situação. Porque a gente está falando que, de acordo com o monitoramento do Conselho Nacional de Justiça, um em cada três presídios do Brasil está em condições ruins ou péssimas. E aí, a gente tem aqui algumas condições para apontar para você. 48% dos presídios têm superlotação. Então, a gente está falando de uma capacidade de vagas que já foi superada há muito tempo, porque não há condição de encaminhar para outros lugares. A gente tem 33% dessas penitenciárias com condições ruins ou péssimas. Então, além da insalubridade para aqueles que ocupam o local, tem as questões estruturais que podem provocar situações, como a que acompanhamos lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em que, com alguns equipamentos e ocupando alguns espaços, dois desses detentos de alta periculosidade conseguiram escapar. E agora há essa operação gigantesca para recapturar essas pessoas. 22,6% estão em boas condições. 41,3% em condições regulares e 3% apenas em excelentes condições. A gente tem mais alguma tela desses dados aqui? Vamos para a próxima. Ó, quando a gente fala do monitoramento e também do trabalho que há ali nesses presídios, a gente está falando o seguinte, de 83 mil agentes penitenciários, 682.674 presos. Então, a gente fala de 8 presos por agente. É como se cada agente tivesse de lidar ali com 8 presos. Mas, obviamente, isso não é assim, né? Não é um número que a gente vai separar. Ó, você vai cuidar desses 8 aqui, você vai ficar com esse grupinho aqui. Mas a gente traz essa média para que você possa compreender como são esses números aqui em relação a agentes e também os presidiários. A gente está falando de mais de 750 mil crimes cometidos pela população carcerária. Desses, 311 mil, mais de 311 mil são crimes violentos. O que indicam, então, a periculosidade dessas pessoas que ocupam esses lugares que estão em péssimas condições, que estão precários e que estão superlotados. Então, a gente tem problemas graves aí. Tem mais alguma tela para a gente trazer dados aqui? São essas duas, então. Então, além de mostrar a forma como estão os presídios e a porcentagem que eles ocupam em termos de precariedade, a gente tem esses números que mostram a quantidade de pessoas que ocupam esses lugares. De que maneira que essa conta traz um problema perigoso aqui para o país, hein, Luiz Felipe Dávila? É extremamente perigoso para o país. E mostra justamente isso, a ineficiência, a incapacidade do Estado de resolver esses problemas. Porque, vamos voltar aqui um pouco das parcerias público-privado. O que a parceria público-privado dá ao Estado? A agilidade do setor privado. Eu posso contratar. Se eu contratar o segredo para fazer uma coisa e ele não fizer no prazo e no preço combinado, eu posso demití-lo. No Estado não tem condição. Você fez uma licitação, fez um negócio, até você está engessado com aquelas coisas. Então, o que acontece? Você tem aí três problemas. Um de estrutura física, essa decadência dos presídios, essa condição penúria dos presídios. Isso aí tem milhares de problemas. Falta dinheiro, falta verba de orçamento, falta licitação. E é óbvio que também falta competência para executar isso. O segundo problema, as questões penais que a gente já vem discutindo. Nós temos aí supernotação dos presídios. Quando você pegar e abrir esse número aí, você vai ver que 40% dessas pessoas que estão presas não deveriam estar presas porque ainda não tem culpa formada. Eles estão justamente nessa situação esperando o julgamento, o que é um absurdo total. Tem que estar na cadeia quem foi condenado e não aqueles que estão ali ainda na fase acusatória. Não foi nem feito ainda uma acusação formal. Então, tem esse outro problema. Deficiência das leis penais. Quantas vezes a gente já cobrou aqui lei de execução penal, revisão desses processos para acabar com presos provisórios. Então, acabar com essa história de presos provisórios. E o terceiro ponto, uma ausência absoluta de articulação de política pública entre o governo federal, estados e municípios. Então, esses três problemas refletem esses números. Agora, o que adianta ter um diagnóstico e não ter capacidade de execução? Isso mostra a fotografia da ineficiência do Estado brasileiro. Isso é interessante, né? Porque o diagnóstico, ele existe, os números estão aí para quem quiser conferir. Agora, as ações, parece até que elas são insatisfatórias diante desses números. É só eu ver o que aconteceu no presídio de Mossoró, Gustavo Segret. Tem uma frase que eu usava muito quando eu lecionava na universidade, para os alunos de administração, que é tudo que não é medido, não pode ser melhorado. Porque você não tem parâmetros de comparação. Onde você está, qual é o quadro de situação e o que você precisa fazer para sair dessa situação que precisa de melhoras. Pelo que nós observamos, através do gráfico que você mostrou, essa medição existe. Então, quer dizer que isso já foi medido. Já temos um diagnóstico, 43% de superlotação, 3% apenas de uma situação legal. Essa é a foto. Ok, agora, o que o Estado faz com isso? E aí tem três motivos pelos quais o Estado não muda uma realidade que precisa ser mudada. Ou ele não sabe como fazer, ou ele não pode fazer, ou ele não quer fazer. Mas não tem mais. São uma dessas três. A pergunta é, e deixamos para a audiência responder, qual dessas três, nesse caso que você mostrou, está sendo cotada hoje? O Estado não pode? O Estado não sabe? Ou o Estado não quer? Eu não sei. O que você pensa, hein, Fábio Piper? Ah, talvez um pouco de tudo, né? O Estado, e às vezes o Estado não sabe, algumas coisas ele não sabe fazer. O melhor, ele não sabe fazer bem. Porque até, inclusive, em relação a esses números aí, esse número de presos, provavelmente, seja o número de presos condenados que estejam lá cumprindo pena. Porque aí tem mais uns duzentos e poucos mil que entram nesse caso aí que o Dávila disse. Eles estão lá como presos provisórios. Porque, na verdade, a população carcerária, juntando tudo isso aí, hoje supera os oitocentos e cinquenta mil. Então, veja, a lentidão da justiça contribui para isso. E aí não estamos falando só de sistema carcerário, não. Aí a gente está falando do sistema como um todo. desde condenações, processos que se arrastam. Às vezes, o processo está no começo e o cidadão está preso e nem é alguém de tanta periculosidade assim. Porque tem uma coisa, você vai lá e deposita na cadeia o sujeito que não tem lá muita periculosidade, preso aí. Você, ó, o cara roubou lá uma bicicleta, é condenado e preso. Muito bem. Aí ele vai entrar naquela universidade do crime. Ele vai sair de lá, ele não vai ser mais um ladrão de bicicleta. Aí ele vai ser um grande traficante, um ladrão de coisas maiores, assassinos, porque é assim que funciona.